E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curvo, trazendo mais gameplay comentado. E mano, hoje é dia de BF1 novamente aí, né? Também não vamos ficar só no BO3. E eu vou jogar de sniper agressivo. Eu dei uma pesquisada antes pra saber, né? Qual sniper que ia ser melhor e tal. Eu tô com a última sniper, é a Martine Henry, que chama. E ela é a mais forte que tem, saca? Ela é a que mais mata com um tiro só de perto, né? Só que o problema dela é o seguinte, ela só tem uma bala. Então você errou o tiro, já era, sacou? A gente vai tentar fazer uma gameplay massa aqui com ela. Então vamos ver aí o que acontece. Eu vou tentar deixar o gameplay mais completo possível, em questão de cortes. de cortar ao mínimo. Mas assim, é... Eita, mano, já tem umas galeras aqui. Mas assim, eu vou tentar cortar aquelas câmeras de morte, saca? Porque ficam alguns segundos ali e acho que é um tempo perdido. Aê! Bora, molecada! Mano, tem umas galeras aqui, velho. Eu tô muito perdido, você não tá entendendo. Tem um tanquezinho ali, pá. Ah, eu vi uns tiros aqui por trás. Ó lá, ó lá. Esse já... Esse já vai dançar. Eu tinha visto uns caras ali, ó. Ah, que mentira! Então, nem sempre ela mata com uma bala. Mas a maioria das vezes ela mata. Ah, eu acho que ela deve ser melhor pra fazer um agressivo assim, né? Mas tem que ficar muito esperto, porque... Ela demora pra carregar, tá vendo? Ah, dancei. Mano, já estamos perdendo a... A bomba B aqui. Esse treino não tá dando muito certo. Pô, o foda dela é que demora. Tipo assim, se eu encontrar mais de um cara de uma vez, aí não tem como. Eita, já era. Olha! Olha! Que isso! Ah, tanque, mano. Mano, vamos tentar defender essa bagaça aqui o máximo que der. Eu não acostumei a jogar com essa sniper ainda. Achei ela um pouquinho difícil, saca? Aê! Mas tá vendo que ela mata com um tiro no peito, no corpo? Dependendo da situação, ela é até boa. Gostei dela. Mano, você tem que ficar esperto aqui com onde que os caras estão vindo, ó. Eu não sei se eles estão vindo por aqui. Tô ouvindo muitos passos aqui, ó. Ah, ah! Você tá brincando que um tiro dessa distância não matou. Vamos, galera! Meu Deus do céu! Quero matar uns caras aqui. Não tô dando conta dessa caralha. Olha só! Eu só morro nessa merda! Ai, mano, vocês não estão entendendo o tanto que eu tô apanhando aqui, véi. Tá sem condição. Olha lá! Ah, não! Aí você quer acabar comigo, véi. Um tiro certinho desse. E me dá 70 de dano. Ah, pelo amor de Deus. Olha, esse cara ali morreu, certeza, véi. Vou esconder atrás da escada aqui com muito medo aqui, porque eu acho que... Mano, o tanque tá ali, véi. É o tanque. A gente só tem 25 balas, hein. Como se desse pra matar 25 caras com esse trem, né? Tipo assim, meio impossível. Véi, eu vou ficar dentro da... Ai, fodeu. Fodeu, fodeu, fodeu. Ah, não, mano. Cara, eu tô jogando tão mal que eu nem... Nossa, véi. Olha só. Olha só a situação, gente. Esse é um cara? Nossa, a mira tá muito ruim. Gente, o tanque aqui, gente. Vocês é doido. Olha só o tanque aqui, gente. Meu Deus, esses caras querem perder mesmo. Querem perder. Olha. Vixe, tem uma galera ali, mano. Eu vou ter que vir de cá pra ver se eu consigo ter uma visão melhor, ó. Aí. Levamos um aqui. Já vamos dar aquela carregada. Parece que tem uns caras aqui na fumaça. Ah, que mentira, mano. Bora, galera. Ah, tem outro ponto negativo aqui que eu esqueci de falar pra vocês. Essa sniper, ela não tem mira. A mira dela é só isso aqui, ó. Então, se essa mira aqui você não conseguir jogar, já era. Ah, mano. Que isso? Só tá dando hitmark. Não, pelo amor de Deus. Vou subir na pistola aqui, uai. Cadê o Heavis? Cara? Ah, não. Vem. Ah, não. Nossa, não tem condição um negócio desse. Aí. Cara, pra mim, esse trem não mata com uma bala de jeito nenhum. Só se for na cabeça, assim, ó. Aí até que vai. Vou começar... Ah, mano. Vou dar headshot aqui. Vou começar a dar headshot aqui nesse trem que eu tô cansado. Ah, pelo amor de Deus. Só apanhei aqui a partida inteira, véi. Vou ficar mais... Aí, vamos ver. Aí, vamos ver se dá pra avançar, ó. Eita, mano. O controle tá acabando a pilha agora. Aí, problema resolvido aqui. Já estamos conectados. Cara, a gente vai perder muito, véi. A gente tá perdendo esquisito. Mano, eu vou matar de pistola, véi. Caguei também. Se é sniper não mata nada. Melhor sniper não sei aonde. Esses caras é tudo doidos que falaram que esse trem é melhor. Olha aí, mano. Não tem condição, cara. Eita, vai ter umas galera ali, ó. Ah, mano. Não, na moral, véi. Na moral, eu não sei aonde que essa sniper é melhor. Não sei aonde. Eu não sei. Mano, estamos perdendo aqui. Fudido. Essa sniper não é a melhor. De jeito nenhum. Não tem condição, véi. Era pra ela matar, tipo assim... Bem mais de boa. Com uma bala, saca. Olha isso. Olha isso. A queima roupa. Tira a queima roupa. Não matou o cara. Não matou. Não mata a queima roupa, mano. Eita. Já tem umas galera ali. Aê. Agora foi, né? Devia estar com pouca vida. Véi, o time não consegue defender, cara. Não tá dando certo essa defesa. Eu preciso passar pro outro lado, ó. Vamos subir aqui. Eu vou tentar tacar uma granada lá naquele quartinho. Tem um quartinho aqui que tá lotado, mano. Era aqui, né? Pelo visto não é mais. Nossa, que bosta de... Mano, na moral. O cara ficou com 10 de vida. Morreu no meu gás. Mano, os caras conseguiram chegar já no último objetivo, véi. Eu provavelmente tô super negativo. Vamos ver aqui. Ah, 17 barra 13. 17 barra 13. Mas tá bosta. Porque assim... Se for comparar o que eu consigo fazer com uma sniper normal, entendeu? Não tem nem comparação, saca? Com sniper normal eu destruo nesse jogo. Agora essa aqui... Nossa senhora. Ó o tanto de cara, meu Deus! Meu Deus! Corre, corre! Corre, esconde! Caramba, véi. Matei mais um. Nossa, que mentira! Que mentira, mano! Véi, os caras vão tá tudo lá. Eu preciso chegar lá rápido. Rápido, rápido, rápido. Olha! Mano, eu acho que vai ter uma galerinha aqui, véi. Nossa, os caras estavam muito ruxando aqui. Ah, olha isso, mano! Tiro perfeito, 79. Esse aqui eu vou levar na pistola, véi. Tô nem aí. Aí, valeu, valeu. Valeu, time. Já perdemos a A, né? Caramba, os caras não conseguem aguentar, mano. Mano. Aí! Não matou, mas dê assist, né? Então já tá ótimo. Véi, olha isso, mano! A gente vai perder, de jeito. Nossa, véi. Mano, perdemos! Que gameplay bosta! Meu Deus! Foi muito ruim! Vamos ver quantos kills a gente fez aqui. 21 barra 15. Foi muito ruim, muito ruim. Mas assim, foi pra mostrar essa sniper mesmo. Não vou estar usando ela de novo. Talvez, talvez eu faça um próximo vídeo. Mas então é isso aí, gente. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. Comenta aí embaixo. E é nóis, mano. Valeu, falou, fui!